Durante a ExpoFest de Ijuí, foi realizado o Prêmio ExpoFest da Agricultura Familiar. Os vencedores comemoraram a conquista nas categorias salame, linguiça colonial defumada, copa e queijos colonial e temperado. Um grupo de jurados e uma tarefa difícil, escolher o salame, a linguiça colonial defumada, a copa e os queijos colonial e temperado que melhor satisfazem os critérios de aroma, sabor e textura. Tem que ter uma responsabilidade muito decidida, o paladar apurado, para sentir o aroma também, porque nas sutilezas a gente consegue diferenciar as características entre um produto e outro. Não é fácil dentro dessa variedade conseguir destacar um em relação ao outro, relacionando os seus atributos de sabor, textura, aroma, aspecto global. A textura, o cheiro, o aroma, a combinação de temperos, as características próprias de cada produto, o que nos faz pensar um olhar diferente em cada modelo de avaliação. Pensar o processo produtivo, as características que eles compõem e a partir disso também as preferências que a gente acaba tendo pela construção que nós fizemos da alimentação de um produto artesanal, que tem que ser diferente de um produto industrializado. As amostras são de agroindústrias familiares gaúchas, todas elas certificadas pelo governo do estado, que participam da ExpoFest Internacional de Ijuí. As agroindústrias concorrem ao prêmio ExpoFest da Agricultura Familiar. No final da avaliação, o presidente da ExpoFest apareceu para uma degustação de salames. Minha mãe matava três porcos por mês, eram baras de salame assim, copa. Como é que não ia, como é que louvou a saber o gosto de salame, né? Nove filhos que tinham que fazer bastante salame, polenta e queijo. O parecer dele foi o mesmo dos jurados. O salame que agradou o presidente da ExpoFest e os jurados é este, feito na cidade de Tupanciretã pela agroindústria de embutidos fiorese. Quer dizer que este aqui foi o salame premiadíssimo aqui na ExpoFest Internacional. Como é que ele é feito? Ele é feito de pernil suíno, de colchão bovino e ele é feito com pimenta também. Então, ele é o salame tipo italiano misto, no caso. E a gente trabalha com o colonial também, que é puro. Então, este vem se destacando mais do salame tipo italiano. Bem pouca gordura aqui, tu pode ver que é uns toicinhos de gordura, porque ele fica da mão, esses toicinhos, tudo à mão. E é produzido e a gente cuida muito a parte da qualidade. Na categoria linguiça colonial defumada, o ouro foi para a agroindústria familiar Cravechuca, de Ijuí. Quer dizer que essa foi a linguiça vencedora? Isso, é o destaque da feira. Como é que ela é feita? Ela é feita só de pernil de suínos. Pura suíno, só de pernil ela é feita e nós fizemos. É verdade. E onde é que fica a tua agroindústria? A linha o maleste é parador. Ijuí? Isso, Ijuí. Quantas pessoas trabalham na agroindústria para fazer a linguiça? Eu e a minha esposa só. Só nós, é familiar, né? Só os dois. E o que você acha que ela tem de especial que agrada o paladar das pessoas? Porque ela não é forte e ela tem o gosto colonial mesmo, porque tem alho. Daí o pessoal gosta que ela tem um pouco mais de alho junto na composição dela. O ouro, para o melhor queijo colonial e para a melhor copa, foi arrematado pela família Auler Bini, de Não Me Toque. Eu comecei fabricando queijo bem artesanal, fazendo ele sem pasteurização, sabe? E depois as minhas filhas voltaram, retornaram do colégio e resolveram elas trabalhar na queijaria. Então elas, hoje eu nem entro mais na agroindústria. Elas que fazem queijo, elas que comandam as duas. Eu tenho uma filha de 20 anos e uma de 23. A Jéssica e a Eduarda. É o prêmio delas. O município de Criciúmal, onde está a queijaria Celeiro, conquistou o ouro na categoria queijo temperado. O que ele tem de especial? Como é que ele é feito? Esse queijo tem um composto de oito tipos de ervas. Quantas pessoas trabalham na tua agroindústria? Hoje são duas pessoas que trabalham lá junto comigo. Uma que faz a parte da coleta do leite e outra que faz o processo de limpeza e higienização. E a parte de produção mesmo, quem faz sou eu. E através dessa premiação acaba dando mais visibilidade ao meu negócio. E eu estou 3 anos e meio nesse ramo. É um ramo totalmente diferente que eu vim atuando. Mas eu estou gostando. A feira em si, além de alavancar o negócio, ela te traz um retorno imediato. E divulgando a marca, divulgando o município, a empresa em todo. Então, esse queijo é a ervas finas. Ele foi lançamento agora na última Esco Inter. Então, tem pouco tempo. E fico muito feliz que ele já foi premiado ouro. Tem algum segredo para o queijo ficar bom? A matéria-prima tem que ser boa? É, a primeira coisa é a matéria-prima. Ela tem que ser de boa qualidade. E depois tem um carinho no que a gente faz, né? Com muita dedicação, preparo. Eu, como eu falei anteriormente, eu era leigo nesse quesito de queijos. Mas hoje eu estou cada vez mais apaixonado por esse ramo. E caprichando cada vez mais para ele levar o produto bom até os consumidores. É o primeiro prêmio de muitos. Se Deus quiser. Agora, nós vamos ter nas bancas quem foi destaque. Vai ter o doutor Opel da participação de destaque, né? Então, as pessoas que vão estar circulando na feira vão poder visualizar quem teve destaque. E também a gente vai entregar um certificado que vai ficar exposto nas bancas que vai ter a classificação de ouro, prata ou bronze, de acordo com a sua pontuação. E também vai ter o doutor Opel da participação de destaque.